olá seja bem vindo ao canal rm vintage áudio para quem está chegando agora no meu canal que não me conhece eu sou o renato eu já fiz algumas apresentações nos vídeos anteriores mas eu vou fazer um breve resumo aqui o objetivo desse canal é fazer demonstrações de aparelhos que eu restauro aparelhos hoje ditos vintage são aparelhos de som fabricados entre os anos 60 e os anos 2000 tá certo hoje é aproveitando aí esse clima de reclusão social é eu a verdade fazer esse vídeo aqui porque eu tô fazendo organizando as correias aqui que eu uso muito nos restauros não só de tocar disco mas quem tem acompanhado meus vídeos aí percebeu que eu trabalho bastante com tape deck né então você vê aqui ó só as correias chatas que usam em alguns tape decks são correias novas né então eu tô separando o tamanho que fica mais fácil na hora de fazer o reparo né não precisa ficar caçando mesmo pacote determinado tamanho de correia né então só para vocês terem ideia como é importante ter estoque né porque nessas né nesses dias nós estamos vivendo aí de isolamento social eu não preciso sair para comprar correia de correr uma curva do tipo de de peça que eu tenho bastante aqui com essa aqui essa coisa de tocar disco aqui tem outro tamanho aqui tem outro tamanho aqui tem outro tamanho então é você viu aqui vai ter mais ou menos umas 20 correias aqui né aí você vê ó 20 mas mas 15 30 tem uns 50 coisa de tocar disco aqui e você vê vai daí mais ou menos você vai tirar uma base de investimento que tem que ter para ter um estoque é para atender né as demandas do serviço de arte a gente né o que acontece é que eu já expliquei aí em outros vídeos aí muitas vezes não vale a pena sair fazer um deslocamento é para buscar uma correia lá na centrifugênica que custa um real sendo que eu vou perder sei lá quatro quatro horas aí de serviço aí vou gastar combustível ou se eu for transporte público vou gastar de condição né então eu opto sempre por fazer um estoque de peças já sempre gostei de ter as peças a a mão né olha só para você ter ideia então vou separar esses aqui eu vou colocar tudo em saquinhos plásticos né por tamanho que essas aqui eu já mais ou menos separei mas aí eu não balei ainda aí o que eu vou fazer vou colocar nesse saquinho de plástico igual eu estava mostrando aí para vocês então essas aqui por então são só as correias chatas tá você viu só para você ter uma ideia pacotinho aqui ó ó cada uma dessas aqui é um tamanho de correia de tepidex chata né então você vê aí ó tá tudo identificado já por por tamanho então aqui eu vou ter eu vou ter aqui ó eu vou ter aqui ó aproximadamente eu tenho aqui só nesse 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 pouquinho aqui eu tenho 450 correias do tipo chata para tepidex tá só nesse pouquinho aqui são 450 correias então aí depois eu tenho aqui ó aqui nesse nesse monte aqui já contando que vou ter que separar essas aqui estão misturadas eu tenho mais 450 correias aí depois eu tenho outros tipos aqui ó já estão mais ou menos separada de outros tamanhos aí eu tenho outros tamanhos aqui ó tá tudo separado aqui por tamanho né então você vê que algumas eu já deixo até é separadas por modelo isso ainda isso ainda são só um tipo de correia chata tá você vê aqui ó tpidex cd 3.700 cd4 mil já tá aqui ó tá aí tem aqui ó gente eu já tenho bastante aqui ó tudo correr a chapa cp750 cd 2500 vai ter aqui a cai tem monte de coisa aqui tem aqui aqui tá aí tem um monte de coisa aqui e por aí vai é algumas eu já deixo já separado por o modelo e outras eu deixo separado só por o tamanho né então conforme eu vou precisando não fica mais fácil de encontrar aqui no meu estoque tá e mesmo assim é em vistas falar nós tem que correr pra caramba tem um investimento bom estoque mas mesmo assim tem algumas que eu ainda preciso comprar que eu não tenho ou não tenho em quantidade suficiente né deixa eu ver só de correr as fatas aqui já tem mais de mil mil correias chatas só as coisas chatas né aí você tem depois nas correias é as quadradinhas que a gente chama né você viu até ó a quantidade de correr a gravinha aí tem ela cai aí tem que ser tamanho tá aí é que tem toshiba aqui tem correia pequena só aqui vai ter também nesses pacotinho aqui vai ter mais umas 450 correias só nesse pacote que estou segurando agora aqui e aí por aí vai tem mais um aqui ó dá 600 correias só nesse pedacinho aqui ó essa aqui ainda estão essas quadradinho não separei para o tamanho não sei que na hora que eu preciso eu me viro e procuro aqui você viu só aqui já deu mais de 700 correias né tá é aí esse que que terminou que para aí não terminou não aí você vê aqui ó tem correia que eu uso muito em gravador que restava o gravador aí tem aqui ó aico national é panasonic tudo aqui aqui tem outro tamanho aqui tem correias diversas que é kit de manutenção de aparelho da raiva aí você tem aqui também kit de manutenção da parede para você ver o pacote desse aqui ó aqui tem sossegado tem 200 correias aqui nesse pacote tá depois eu tenho que organizar tudo de novo porque eu deixo tudo organizado de um jeito que eu sei onde tá o que aqui mas só para mostrar aí você vê ó kit de correia kit de correia mas só vem cada pacote desse aqui tem mais de 200 só isso de correia só isso ó kit de correia kit de correia kit de correia ó kit de correia tá vendo é aqui ó aqui ó tem um pacotão aqui só nesse pacotão aqui tem uns 30 kits aqui só aqui dentro desse pacotão aqui então aí você vai imaginando tanto que eu não tenho de correr aqui tem mais de mais de quatro mil correias aqui bom então é o negócio é esse né não pode sair de casa a gente não sai eu já tenho correio no estoque dá pra consertar um tempo de aqui tá certo pessoal é eu tenho também bastante estoque de peças de tempo de que seriam cabeçote tá tem é eu vendia bastante antigamente no mercado livre mas eu parei um pouco de vender porque eu deixo mais com o meu uso pessoal mas vai na mesma sequência também tá tem bastante cabeçote daí eu tenho o motor tem vários tipos de peças é que são as peças de desgaste né desse tipo de de aparelho né que é mecânico então ele desgasta muito né então outro dia eu faço um outro vídeo referente a outro tipo de peça que eu tenho estoque né cabeçote motor essas coisas né então só pra o pessoal aí que acha que a vou trocar a correia tem ideia que vai ficar bom já expliquei várias vezes vídeos anteriores que não é bem assim né muitas vezes pode até melhorar pode até ficar bom mas você não não tá considerando que o que pedi é que parado 30 40 anos ele tem vários problemas você troca a correia ele volta a funcionar o play mas é muitas vezes não funciona o top muitas vezes não funciona direito o retrocesso o avanço né é 8 ali puxa uma fita mas não puxa outra então não é bem assim tá não é um negócio tão simples o pessoal põe na internet não tá o que mais que poderia comentar aqui com vocês então você que tá chegando aí no canal agora aí você dá uma olhada nos outros vídeos você vê o tipo de serviço que eu faço é se se você gostou do vídeo dá um curtir aí é se inscreva no meu canal compartilhe o vídeo com seus amigos e se você tiver uma sugestão de vídeo aí também na medida do possível eu vou fazendo aí tá vou tentar fazer depois do vídeo dos cabeçotes como os tipos de cabeçotes que eu tenho no estoque mas o negócio é meio bruto tá tem bastante festa muitas vezes a pessoa é falar mas hoje vai fazer o aparelho não é só correia aí é só um fiozinho solto não é bem assim né se é só um fio solto então resolve você né meu amigo o cara pega um aparelho no mercado livre e paga cinquenta cem reais uma sucata tudo escangalhada e aí vem com essa conversa é só correia o tanto de correr que eu tenho que tem em casa aqui no meu estoque na minha oficina pra manter o serviço funcionando tá então aqui eu não tenho 50 reais de estoque não tenho 100 reais 200 reais ou mil reais tem muito mais do que mil reais de estoque aqui é só uma correntinha uma correntinha como uma pequenininha uma redondinha é mais baratinha que você tiver que você for lá no seu dinheiro pra comprar vai ser um real uma desta que vai ser mais uma só vai ser um real tá então imagina aí a correntinha chata é mais menos cara no mínimo no mínimo cinco reais aí ocorrer de toca disso 15 reais tá pega uma correia de toca disco ela é de 10 e 15 reais então imagina o investimento das vezes que um técnico responsável e competente não tem que ter no estoque para manter o serviço fluindo tá sem contar outros detalhes né que eu não tô comentando aqui mas então para você ter uma ideia que não é assim ah é só a correia eu não vou só trocar correr eu vou verificar a atração vou verificar se precisa trocar todas as coisas é o ideal sempre a gente sempre trocar todas as correias não tem uma correia só no aparelho muitas vezes a gente tem que trocar polia também esqueci de mostrar as polias tem outra detalhe que são as polias tem as polias a gente chama isso aqui de correia também não é correia tem uma polia tá aquela basicamente como se fosse uma está pra ver no vídeo como se fosse uma polia uma correia grossa e pequena mas ela chama polia tá isso aqui geralmente vai no no mecanismo de na parte de retrocesso e avanço na maioria dos decks bons antigos vai uma polia dessas né alguns mais modernos anos 90 anos 2000 já não usa mais polia eles engrenagem mas aí não é tão bom né os melhores são os que o João Paulia mesmo tá certo então você imagina o investimento que é preciso para manter é o fluxo de trabalho é o tipo de serviço não é fácil muitas vezes não é só trocar correia é às vezes aqui nós já comentei vídeo anterior às correias é ela não ela apresenta mais defeitos né quando ela tá lá no seu aparelho ela não é ela não só parte simplesmente né ela pode partir ela pode se desmanchar tem casos que ela se desmancha e ela fica ela vira uma pasta ela se desmancha todinha lá no mecanismo ela vira um grude ela vira tipo um bicho lá no mecanismo né aí tem que fazer toda a limpeza correta do mecanismo para trocar as correias e para a bucha do motor tem que limpar polias tem que limpar tudo caminho do lado da correia depois identificar o tamanho certo e depois fazer a colocar a correia aí muitas vezes tem que verificar a velocidade também tem que aceitar a rotação né do motor eu tenho que ter fita de teste tem que ter instrumento adequado não fazer no ouvido como eu vejo muitas muitas vezes a pessoa fazendo na internet aí no youtube e a pessoa vai lá e faz ajuste da velocidade no ouvido não fica uma porcaria muitas vezes você pensa que tá bom a conhecer essa música tá certo mas aí você vai usando vai daqui a pouco você tem que abrir o aparelho de novo você vai ver que você deixou um pouquinho mais acelerado um pouquinho mais lento então aí você grava uma fita nele quando põe no outro aparelho fica acelerado ou fica lento porque só pode estar fora de rotação então não pessoal tem que fazer faz direito manda é sempre um técnico qualificado experiente para fazer o serviço tá certo é se você tem interesse fazer alguma manutenção agendada de algum tempo e deve sempre tem aí no meu canal aí na na aba sobre tem o meu contato aí do whatsapp né vou deixar também na descrição do vídeo se você quiser deixar é também é uma sugestão para um para um tipo de vídeo que você gostaria de ver no possível vou fazer uma análise aqui se tiver como faço né é de peças eu vou fazer depois do cabeçote que eu tenho bastante motor algum tipo de peças aí tá certo e vou explicando para vocês como que é a rotina da manutenção o dia a dia nosso que é meio meio é ingrato muitas vezes chega a ser ingrato mas como a gente faz com paixão a gente vive tudo que você faz com paixão a tendência é você obter sucesso tá certo é eu agradeço aí pela visualização comentários positivos são sempre bem vindos se você puder compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer e eu continuar trazendo algumas dicas de manutenção também e essa semana eu tenho terminar um tocadiscos tem que terminar ontem pidec de cliente aqui depois eu vou ter o cd 3700 da gradiente o tp dec cd 3700 que é o mesmo do cd 4000 porém o cd 4000 display de bar gráfico fluorescente digital e o cd 3700 analógico de ponteiro né então vou fazer o 3700 depois eu tenho o cp 750 de da polivox também que já está encomendado aí para fazer mas eu tenho outras unidades desse modelo também se você tiver interesse em algum modelo específico se quiser fazer uma encomenda também de um aparelho restaurado sempre lembrando que meus aparelhos são 100% restaurados eu vendo aqui no canal e dou garantia de três meses tá certo isso é uma coisa que dificilmente você vê hoje em dia aí na internet com todo mundo mexendo os aparelhos e fuçando e tacando óleo no mecanismo e colocando correr errado aí o diabo a 4 aí tá certo muito obrigado então pela visualização pela atenção obrigado até a próxima